Olá, olá pessoal! Estamos aqui ao vivo! Vamos com o resultado da Mega Sena Concurso 2263. Você pode ver as dezenas que saíram. 09, 24, 33, 43, óleo 49 e também 57. Observando as dezenas, eu vou estar ensinando a turma hoje como conferir o jogo da Mega Sena. O pessoal está perguntando eu e vamos estar trazendo aqui no canal esse vídeo. Trazendo para você a conferência da Mega Sena. Lembrando que a Mega Sena, ela corre duas vezes na semana, na quarta e no sábado. Lembrando que sempre tem edições extras. Por exemplo, o final 05, o concurso final 05, também edições especiais que pode estar caindo em outros dias. E você pode observar aqui o nosso joguinho, o nosso joguinho feito com coração. Cada jogo da Mega Sena, você pode estar observando, ele é feito com 6 dezenas. Você vai estar marcando 6 dezenas no seu papelzinho, no seu canhoto. E você vai estar pagando na lotérica R$ 4,50. Você pode observar que eu escolhi essas dezenas. 05, olha outra dezena bacana que eu escolhi. O 11, o 22, o 24, o 51, o 53, nesse jogo. E aqui eu tentei aproximar também o segundo jogo também, com as dezenas perto e próxima. Que são 06, o 12, o 23, você pode ver o 25, também o 52, 54. Ao marcar esse jogo, você vai fazer um x aqui. Assinale quantos números que você está marcando nesse jogo. No caso, eu assinalei 6 números. Cada jogo é R$ 4,50. Você vai registrar dois jogos, você vai pagar um total de R$ 9,00. Aí você me pergunta, e se fosse 3 jogos? 3 jogos a R$ 4,50 vai dar o valor de R$ 13,50. É assim que funciona a Mega Sena. Então, o meu jogo aqui, vocês podem observar como que confere um jogo da Mega Sena. Trazendo aqui esse ensinamento prático para você. Mega Sena, você pode ver que aqui em cima vem uma propagandinha falando da Kino. Kino de São João, R$ 140 milhões. O prêmio não acumula. Pode apostar. Aqui, o dia que foi registrado, você pode estar observando o 19 de maio de 2020. Aqui, mais à frente, a hora do registro. A hora de Brasília, 4 horas e 32 minutos. E aqui vem as minhas dezenas. As primeiras dezenas escolhidas. O conjunto de letra A, que foram as dezenas 05, 11, 22, 24, 51 e 53. E o segundo joguinho, 06, 12, 23, 25. Você pode ver que eu marquei os 52 e os 54. O concurso, você vê aqui do lado, 22, 63. Está aqui. E aqui o valor total que foi pago, R$ 9,00. O dia que vai correr o jogo, no caso, já correu. 20 de maio de 2020. E aqui um detalhe muito importante, você pode observar aqui. Confira o recibo. No ato da aposta, é validado o prêmio 90 dias. Você tem 90 dias para estar sacando o seu prêmio. Olha que legal, hein? É bem interessante esses detalhes, então. Vamos lá, então, a nossa conferência. Você pode ver com as dezenas que saíram. Que foram 0, 9, 24, 33, 43, 49, 57. Vamos estar pegando a primeira dezena. 0, 9. Vamos ver se tem 0, 9 no nosso jogo. Não tem 0, 9 no nosso jogo. Depois vamos para a próxima dezena, 24. Será que temos 24 nessa dezena? Olha que legal, temos o 24. Então, acertamos um ponto aqui já. 1 a 0 para nós. Agora o 33. Vamos ver se tem 33 no nosso jogo. Você vai olhar a carreira de cima e olha a carreira de baixo. Não tem. Agora o próximo número, 43. Vamos ver a primeira. Não tem, tem 53. Não tem na segunda. E agora o 49. Vamos ver o 49. 49 na primeira não tem. Observe bem. Não deixe passar nenhum número. Falta nenhum número. 49 também não tem. E agora o 57. 57 na primeira linha não tem. 57 na segunda também não tem. Ou seja, fazendo o cálculo aqui agora, você pode estar observando que acertamos apenas a dezena de número 24. Ou seja, uma dezena que acertamos. Na Mega Sena você ganha a partir de 4 números. Se você acertar 4 dezenas, você faz a quadra e você ganha. 5 número é a quina e 6 a cena. A cena da Mega Sena. Então se você acertar 4 dezenas na fileirinha, na reta, você estará ganhando um prêmio de quase mil reais. Pode ser menos, pode ser mais. Depende do total de ganhadores. 5 números, você faz a quina e dá uma boladinha boa partindo entre os ganhadores de 5 números. E 6 números, você acerta a Mega Sena. A cena da Mega Sena. 6 dezenas. Olha que legal, pessoal. Então ganha com 4, com 5 e com 6. E esse é meu jogo da Mega Sena. E não foi desta vez. E vou estar conferindo agora o meu outro jogo da Loto Fácil. Olha que legal. E tem um jogo da Loto Fácil para você conferir também. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva. Curte o vídeo. E compartilhe com a turma para estar conhecendo e aprendendo esse conhecimento que estamos passando. Como conferir um jogo da Mega Sena. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.